E o Ministério dos Transportes liberou mais de 14 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-153, naquele trecho que passa ali por Rio Preto, pessoal. A liberação foi feita após a Prefeitura fazer uma prestação de contas do andamento dos trabalhos. Além dessa verba que já está disponível, outros 36 milhões foram prometidos aí até o fim de setembro. A previsão do Governo Federal é que as obras sejam concluídas até o fim de 2018. A duplicação de quase 18 quilômetros da rodovia está avaliada em 186 milhões de reais e é uma velha reivindicação dos motoristas que passam por ali, afinal é um trecho perigosíssimo, vários acidentes que nós já mostramos aqui no nosso SBT interior.